Como é que começou esse trabalho que vocês fazem aqui hoje? Bom, a Guardiões nasceu justamente com a proposta de mostrar para as pessoas que a Bahia vive e precisa de ajuda. Começamos um trabalho na ilha de Itaoca com catadores de caranguejo, uma galera que está muito abaixo da linha de pobreza na época, e ao se deparar com o lixo que foi encontrado no mangue, nós percebemos que hoje um dos principais fatores poluentes da Bahia de Guanabara, além do resíduo orgânico, obviamente, é o resíduo sólido flutuante na Bahia de Guanabara, que vai parar nos manguezais, tapando tocas de caranguejo, diminuindo o espaço para que árvores de mangue cresçam, ou seja, a base do ecossistema marinho. A partir daí, um trabalho foi estrategicamente montado para recuperar esse lixo, pegar esse lixo, transformar ele em artesanato e ou ser reciclado. Então, basicamente é isso. Então, como é que foi a criação da Guardiões do Mar? A Guardiões do Mar nasceu meio que por acaso, né? Eu sou filho de pescador, sempre tive muito envolvimento com o mar. Mas, a gente criou um evento, né? Eu estava acabando a faculdade, a gente queria mostrar para as pessoas dados sobre os ecossistemas marinhos. Por exemplo, 80% do ar que todo o planeta respira vem das microalgas, e elas estão próximas à costa, então a costa precisa ser tratada. Hoje, dois terços da humanidade vivem a menos de 200 quilômetros da costa. Então, são dados muito importantes que precisam ser disseminados sempre. E a Guardiões nasce assim, né? Um evento, que era só um evento para levar informação, só que 55 mil pessoas passaram por esse evento, e aí nós vimos como era importante e necessário levar informação. Então, a Guardiões nasce por acaso, mas já estamos há 12 anos aí transformando vidas. A Bahia está morta, Pedro? Não. A função da Guardiões no Mar é justamente provar que a Bahia de Guanabara está viva e muito viva. E, a partir disso, vários trabalhos são realizados com incubação de cooperativas para que a nossa falta de educação não chegue até ela, ou minimizemos o máximo esse trabalho. Mas a Bahia está viva, sim. Ela é renovada a cada 11 dias através das correntes, das suas águas. São mais de 50 grandes rios que desembocam nela hoje, mas, ainda assim, ela se regenera praticamente sozinha. Urano, qual é a quantidade que é reciclada? Olha, aqui na Guardiões, eu posso garantir que, pelo menos, mais de mil toneladas de ano são recicladas, com toda certeza. Isso são dados que vão para o mercado da reciclagem, tá? Fora o que é recuperado, se transformando em imóveis, em sofás, em pets, enfim, em biomos, mesas de centro, mesas de jantar. Para a reciclagem, essencialmente, são mais de mil toneladas de ano. As duas cooperativas, a recuperar de Itaboraí e a recuperar de São Gonçalo. Em relação aos catadores, aos coletores, no caso, o que vocês estão conseguindo nessa comunidade? Olha só, o grande barato desse trabalho é que as pessoas que se envolvem com ele, no caso do catador, ele era catador quando chegou aqui, a partir do momento que ele entra. E ele é capacitado, ele tem curso de cooperativismo, ele tem curso de seleção de resíduos. Ele tem uma série de capacitações, ele passa a ser um agente ambiental. A partir daí, muda a posição dessa pessoa diante do ambiente. Aqui em São Gonçalo, por exemplo, não há coleta seletiva ainda, no município de São Gonçalo. Mas, no entorno do galpão, 492 casas fazem a seleção do seu resíduo e doam para o galpão de reciclagem, ou para a cooperativa Modelarte e o Manguesarte, que fazem os seus artesanatos. Então, o trabalho da Guardiões, ele é como se fosse aquela pedra que você joga no lago e vai emanando daquelas ondas. Você começa com a família ou com o ser da família, que é catador ou artesão, e a partir desse momento ele se torna um agente ambiental e vai replicando e replicando e replicando. Hoje, por exemplo, uma revistinha que nós escrevemos de educação ambiental tem mais de meio milhão de leitores. Cursos de artesanato, cursos de capacitação feitos, a gente já atingiu mais de 100 mil pessoas em Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Magé, Tanguá, enfim. Em relação à renda, à geração de renda, como é que passa-se a visão do envolvido aqui na Guardiões, dos participantes da ONG, depois que eles são conscientizados de que o lixo pode ser mais que o lixo? O trabalho iniciou, por exemplo, com catador de caranguejo. Então, não adianta você chegar para um catador de caranguejo ou para um catador de material reciclado e falar assim, olha, você tem que preservar o ambiente. Nós entendemos que o homem é o ser principal desse ambiente, ele é o componente principal disso. E também na Guardiões nós temos uma premissa, o bolso é o órgão mais importante do corpo humano. Quando ele entende que aquele lixo que ele jogava fora, além de atrapalhar a pesca, além de atrapalhar a catação dele, ele ficava com menos dinheiro, ele entende que esse lixo pode e deve gerar renda, ele passa a ser um agente ambiental. Então, ele cuida do bolso e cuida do ambiente. Isso é desenvolvimento sustentável, né? Quando a gente pega esse lixo, que a gente cata, tira esse lixo da via pública, nós não estamos só fazendo algo para a gente, mas sim conservando o meio ambiente que está pedindo socorro. Porque quando chove, as ruas ficam cheias de água, aí causa muito dano, porque as casas enchem de água, traz doença, porque traz rato. É muito triste, muito triste mesmo. Então, quem tem que fazer essa parte somos nós. Nos pontos mais críticos aqui da Bahia, pelo que você tem observado, qual é o nível de degradação do mar aqui da Bahia de Guanabara? Saímos de barco. Na altura da Ilha de Itaoca, na frente da Praia da Beira, na Praia de São Gabriel, por exemplo, em alguns pontos a gente detectou oxigênio zero na Bahia de Guanabara. Então, apesar disso, eu ainda afirmo, ela não está morta. Há necessidade de um trabalho que seja focado na instituição de parcerias. Poder Público Estadual, Federal, Municipal, as ONGs e a sociedade. Num local, por exemplo, onde o oxigênio é zero, ali tem chance de ter vida? O peixe pode sobreviver ali? Não, hipótese alguma. Ali só sobrevivem bactérias anaeróbias. Mas há de se fazer um trabalho. Você pode drenar, você pode dragar, você pode fazer uma série de coisas e evitar que o esgoto continue chegando nesses locais, voltando, até porque a Bahia é dinâmica. Você tem os rios que desembocam nelas e você tem as correntes que entram renovando essa água. Então, há recuperação, sim. Agora, é um trabalho forte, pesado e de muita parceria para ser feito. A Bahia está no seu pior momento hoje, Pedro? Não, eu acho que a Bahia de Guanabara já teve momentos bem piores, quando os órgãos ambientais não atuavam de forma tão intensiva. Hoje o INEA, as próprias prefeituras que podem tanto licenciar quanto multar, faz um trabalho muito intensivo. As ONGs, a comunidade civil, a sociedade civil organizada, ela está mais consciente dos seus direitos, dos seus deveres, da sua função social e cobra muito mais. Então, no início da década de 90, por exemplo, as empresas jogavam seus influentes de qualquer forma. Hoje não. Elas sabem que podem ser multadas e as multas são pesadas. Então, a Bahia está num momento bom. Hoje o segundo setor sabe da sua responsabilidade e não quer gastar dinheiro com multas. O terceiro setor sabe do seu dever e está vigiando. E o primeiro setor tem feito bons trabalhos. Então, acho que esse é um momento muito bom da Bahia de Guanabara. O segundo setor tem feito bom. A Bahia de Guanabara, a Bahia de Guanabara. A Bahia de Guanabara. A Bahia de Guanabara. Legenda por Sônia Ruberti